O Estado do Timor-Leste continua a defender as delegadoras do Timor-Leste. Na conferência de imprensa e aeroporto internacional, Nicolau Lobato, seu estado de Jaramuzor Tateen, posição no Estado do Timor-Leste, mantém a delegadoras mais do Timor-Leste, mas que a empresa Woodside é a característica da Austrália. O que é o Timor-Leste? O Timor-Leste deve tomar o Timor se nunca falam, mas isso falam. Isso tudo, viabilidade técnica possível, viabilidade econômica e comercial, mas de acordo com o Timor-Leste. Agora, a solução para o processo de lavagem, isso deve ser lavagem e o tempo para não ter interesse nacional. Durante a Austrália, o primeiro-ministro de Austrália, António Albanese, ministro de Negócios Estrangeiro de Austrália, governador geral de Austrália, David Harley, na entidade Siracelotan. Presidente da República, ou a delegação halal visita o Estado para a nação vizinha de Austrália, e Heloron Lima foi na Laisne, ou de discute com a barrelação bilateral entre Timor-Leste e Austrália, e o setor de defesa na segurança e economia na nossa área Siracelotan. Ader, simenis ilaricus maum, jemen.